Aviso, este vídeo contém informações sensíveis e controversas que companhias farmacêuticas e ligadas à área médica tentam esconder de você. As informações nesta apresentação já salvaram milhares de vidas. Médicos do Conselho Internacional de Medicina da Verdade colocam suas carreiras em jogo para trazer a você esta pesquisa médica censurada que comprova que um tratamento totalmente natural para o diabetes foi descoberto e desde então acobertado. Um tratamento tão poderoso que permite que diabéticos portadores do tipo 2 da doença normalizem a glicose em sua circulação, acabem com neuropatias e deixem de tomar toda a medicação regular que é usada no tratamento da doença, além das injeções de insulina, em apenas 3 semanas. Uma vez que esta apresentação abre a caixa preta da indústria de tratamento do diabetes, indústrias farmacêuticas vêm tentando desesperadamente acabar com o nosso trabalho. Não podemos garantir que este vídeo vai ficar muito tempo no ar. Ele pode ser removido na próxima semana, ou hoje mesmo, ou mesmo antes que você termine de assisti-lo. Sendo assim, tome nota de tudo e assista-o enquanto você ainda pode. Esta é uma importante mensagem para diabéticos de médicos do Conselho Internacional de Medicina da Verdade, uma coalizão entre profissionais médicos e o Conselho do Diabetes. Um novo passo para o diabetes foi alcançado, e ainda assim, somos ameaçados. Recebemos mandados de interdição e embargo. Estamos colocando em risco nossas próprias licenças, apenas por expor estas informações. A indústria farmacêutica está fazendo de tudo para nos parar, impedindo-nos de revelar os segredos do diabetes, pois mais de 300 bilhões de dólares em lucros estão em jogo. Se você tem diabetes, pré-diabetes, ou conhece alguém nessas condições, ouça cuidadosamente a apresentação a seguir, que pode simplesmente salvar a sua vida. No ano passado, nossa equipe de médicos ajudou 17.542 pacientes com diabetes tipo 2 a normalizar o açúcar em seu sangue, fixar suas taxas de insulina e extinguir prescrições de medicamentos, injeções de insulina e acabar com a necessidade de monitoramento da taxa de glicose. Este ano, estamos no caminho para ajudar mais de 30 mil pessoas a atingir o impossível. Essas técnicas já vêm sendo usadas com sucesso por pessoas em mais de 40 países e ajudaram diabéticos do tipo 2 a eliminar sua dependência de drogas ou injeções de insulina. Assim como doentes do tipo 1 da enfermidade a reduzir a ingestão de medicamentos e doses de insulina. Companhias farmacêuticas vêm escondendo essas informações por décadas. As companhias de medicamentos poderiam perder bilhões se os diabéticos soubessem da verdade por trás de suas doenças. E ao começar o uso destes tratamentos mais baratos e eficazes para reverter o diabetes tipo 2, corrigir resistência à insulina e evitar todas as complicações horríveis esperando por eles ao longo da vida, A normalização do açúcar no sangue e a prevenção de todas as horríveis complicações do diabetes é algo que espera as pessoas que optam por essa solução. Este tratamento é tão fácil, tão eficaz, tão natural e barato que poderia até ser gratuito. Amparado por mais de 120 estudos científicos e algumas das mais renomadas publicações médicas do mundo. Atestado pela naturalnews.com, publicação número 1 da área médica no mundo, com mais de 12 milhões de leitores mensais. Comprovado por renomados médicos e pesquisadores ao redor do mundo. Se você simplesmente assistir a essa apresentação até o final e fizer aquilo que ela diz, Em 21 dias, a contar deste minuto, você será uma pessoa completamente nova. Agora eu gostaria de passar a palavra ao meu colega, Dr. Neto. Olá, eu sou o Dr. Neto e após trabalhar na indústria do diabetes por duas décadas, nossa equipe constatou uma série de mentiras e mitos. Também podemos revelar a verdade sobre a resistência à insulina, sobre as drogas do diabetes e taxas de glicose no sangue. Eu decidi me unir à ICTM para ajudá-los em sua missão de levar a verdade sobre o diabetes para todo mundo. E se eu dissesse a você que é um tratamento completamente natural, que ataca as raízes e as causas do diabetes, e que também é tão revolucionário que a indústria da medicina atual vem acobertando isso e escondendo de você a verdade de modo proposital. Um tratamento com eficiência 100% comprovada, ainda desconhecido e pouco utilizado por 99% do corpo médico no mundo. Agora, imagine se esse segredo natural pudesse causar mudanças radicais em sua saúde, além de uma melhora imediata na sua qualidade de vida. E, assim, de fato, reverter sua diabetes tipo 2, acabando com sua fonte de preocupação e suas dúvidas. Não importa se a enfermidade está presente há gerações em sua família ou se você está enfrentando essa doença há 50 anos. Nosso tratamento funciona tanto em pacientes recém-diagnosticados como naqueles que enfrentam a doença há décadas e já perderam as esperanças. Junte-se a nós para darmos os primeiros passos. Assista aos próximos minutos da apresentação e tenha um futuro regado de boa saúde. Basta assistir cuidadosamente. Eu prometo a vocês, vocês acreditarão que é possível, que existe uma chance embasada em fatos científicos. Então, alguns instantes após, vocês poderão iniciar esse tratamento natural para reverter o diabetes tipo 2, agora mesmo, onde vocês estiverem, sem demora. Vocês verão os resultados com os próprios olhos. Sentirão o efeito em seus corpos e em sua vida e compartilharão daquilo que já ajudou exatamente 48.938 pessoas no mundo a mudar completamente seu quadro de diabetes. Apenas no ano passado, nós ajudamos 17.542 pessoas. Este ano, queremos atingir 30 mil. A única questão é, você quer ser uma delas? Resultados reais, em qualquer cirurgia, sem agulhas, sem pílulas, comprimidos e sem visitas ao médico. Sim, até mesmo os doentes do diabetes tipo 1 verão enormes resultados. Seus níveis de glicose permanecerão em um patamar normal. Esses mais de 48 mil indivíduos gozam hoje de uma vida normal. Não importa o que eles possam comer, não importa quão pouco exercício eles estejam fazendo, não importa o quão estressante sejam suas vidas, não importa o quanto estejam de fato dormindo. Imagine ter uma vida totalmente normal. Isso não soa excelente? Como você se sentiria se fosse assim todos os dias? Sentir-se normal novamente, como todos os outros, sem drogas e medicamentos, sem dietas em soças, sem o medo das terríveis complicações do diabetes, sem agulhas, sem medo da cegueira ou de amputações, a liberdade para viver sua vida, sem temer a morte. Coma suas comidas favoritas e apenas aproveite do melhor a cada dia, passando mais tempo com seus filhos e netos, sabendo que você estará ali com eles, assistindo o seu crescimento e passando todos os momentos maravilhosos em sua companhia. Sabendo que você estará ali com seu cônjuge, ao invés de ser um peso constante. Sabendo que todos eles podem contar com você. Imagine todo o medo e dúvida simplesmente desaparecendo, sem deixar rastros, assim como prescrições médicas, medidores de glicose e todas essas coisas do passado. Imagine se aquele medo que não sai da sua cabeça simplesmente desaparecesse para nunca mais voltar. Sabe o que ocorrerá em seguida? Seu verdadeiro eu virá novamente à tona. Um eu forte, saudável, feliz e repleto de energia que você havia há muito tempo esquecido. Mas não se baseie apenas em minhas palavras. Iremos mostrar a você estudos científicos e experimentos, logo mais a seguir, e também as conclusões com nossos 48 mil pacientes. Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando agora isso é bom demais para ser verdade, e pensando que isso nunca irá funcionar para você, certo? Eu entendo. Pois eu pensaria o mesmo se eu estivesse no seu lugar. O que eu estou dizendo aqui é que isso vai contra tudo o que você pensava saber sobre o diabetes. Todo médico, profissional da área de saúde, website, parente ou conhecido, mostrou a você que a doença não tem volta. É um estado frequente. As injeções e drogas que você usa hoje serão usadas pelo restante de sua vida. Eles dizem que o único modo de lidar com isso é seguir adiante, tomando suas drogas, injetando sua insulina, todos os dias, pelo resto da vida. Ninguém jamais disse a você que um método totalmente natural e sem o uso de medicações pode reverter completamente seu diabetes tipo 2 de uma vez por todas. Sim, estamos prestes a revelar o segredo, dizendo a você coisas que seu médico ou laboratórios jamais disseram antes. O segredo que a indústria farmacêutica teria enterrado para sempre, que causa pressões e ameaças, e que prova que o diabetes tipo 2 pode ser vencido. Esse método tem sido usado por pelo menos 100 anos. Esse mesmo segredo, comprovado por mais de 120 estudos científicos, jamais coberto pela imprensa ou ensinado na comunidade médica. Ele trata efetivamente as fontes e origens que levam ao seu diabetes primeiramente. Os resultados que você verá aqui são tão espetaculares e fora do comum que muitas pessoas estão boquiabertas com a rapidez que eles veem os resultados, especialmente porque eles atacam as raízes do diabetes e não apenas os sintomas como a insulina e remédios fazem. Trata-se de uma abordagem que, ao contrário da medicina moderna, não trata apenas os sintomas com drogas e insulina. A medicina moderna, ao contrário, escolheu ignorar totalmente esse método em favor dos grandes laboratórios que inundam você com suas prescrições, fazendo de você um dependente deles, um escravo de seu próprio corpo. Antes de eu revelar o segredo para você, deixe-me contar uma história que recentemente foi abordada pelo mundialmente famoso Dr. Oz. Rocco Wackman, da cidade de Scottsdale, no Arizona, era obeso, diabético e tinha o coração de alguém de 85 anos de idade, estando apenas com 50 e poucos. Em apenas 28 dias, Rocco reverteu completamente seu diabetes tipo 2. Ele se livrou da hipertensão, do refluxo e reduziu com sucesso o volume de plaquetas em seu sangue. Reduziu seu colesterol e se livrou dos medicamentos do uso regular e fez tudo isso mudando sua dieta de uma única e simples maneira. Em alguns minutos, mostrarei como Rocco reverteu totalmente seu diabetes tipo 2. O próprio Dr. Oz constatou que 90% dos doentes do diabetes tipo 2 podem reverter totalmente o problema. Imagine, 90% dos diabéticos livres da doença. Isso significa que mais de 200 milhões de pessoas podem se livrar dessa doença. O método é extremamente simples e ao mesmo tempo tão poderoso. Veja esta apresentação até seu final e descubra como esse método funciona para você. E acredite, eu sei como você está se sentindo agora. Meu pai foi diagnosticado com diabetes tipo 2 quando eu era ainda um adolescente. Mas o que ocorreu em seguida não parecia justo. Ele tomou suas medicações, sua insulina e até mesmo fez melhoras em seu estilo de vida e alimentação. Ele fez tudo o que o médico mandou. Ainda assim, a despeito de seus esforços, meu pai teve seu pé amputado. ele não mais podia pescar conosco, jogar bola comigo como eu costumava fazer e o diabetes foi ficando ainda pior até que ele faleceu aos 65 anos de idade. Eu não podia entender. Ele tinha tomado toda a medicação, insulina, comprimidos, fez dietas conforme recomendações médicas, exercícios. Por que ele tinha que morrer? Por que nosso sistema de saúde falhou com ele e com milhões de outros diabéticos em todo o mundo? Alguma coisa mudou em mim no dia que ele morreu. Eu sabia que tinha de fazer algo, pois não podia ver ninguém mais morrer daquela horrível doença. Após a escola de medicina, gastei 20 anos com minha equipe de pesquisa, tentando achar a cura do diabetes. Pesquisamos a produção de insulina, problemas do pâncreas, métodos de absorção de glicose, mas tudo for em vão. Veja, o problema era o fato de que estávamos seguindo a mesma linha aceita da medicina para tentar encontrar a cura, atacando o problema de um ângulo totalmente equivocado. E eu apenas descobri isso após me juntar ao ICTM. E juntos, ingressamos numa missão. Trabalhamos e desenvolvemos milhares de pesquisas e artigos médicos. trabalhamos com centenas de médicos e profissionais de saúde. E quer saber? Após 10 anos de análise, verificando e testando as informações, descobrimos a verdade. A verdade encoberta, oculta e escondida. Descobrimos um método tão poderoso que ameaça o domínio da grande indústria farmacêutica. Tudo começa com a restauração de seu pâncreas, depois a regulação de sua insulina, a normalização da glicose no sangue e a restauração da saúde como um todo. Queremos compartilhar isso com você hoje. Assim, você pode ficar livre dos dois tipos de diabetes. Livre de drogas, pílulas e injeções. Livre do medo e das preocupações, começando a viver sua vida partindo do dia de hoje. Bem, precisamos começar entendendo um terrível processo que destrói o seu pâncreas e desliga o metabolismo do açúcar no sangue, ativando o diabetes e levando você a uma vida de dor, sofrimento e morte iminente. Um processo que a revista americana Time chamou de Secret Killer ou Assassino Secreto. O culpado por detrás da maioria das doenças é algo em comum, junto com uma falta generalizada de nutrientes e componentes essenciais. Sem eles, é impossível reverter sua diabetes tipo 2. Assim, quero compartilhar com você como parar exatamente esse processo. A morte está a caminho nesse minuto. Sempre se comentou a respeito do porquê diabéticos têm uma incidência tão alta de doenças do coração, ataques cardíacos, alto colesterol, cegueira, artritis e neuropatias, não é mesmo? A palavra é uma só. Inflamações. Apenas recentemente, em fevereiro de 2015, cientistas e pesquisadores da Universidade de San Diego, Califórnia, provaram que o diabetes tipo 2 é causado, de fato, por uma pequena molécula. Eles descobriram que essa molécula inflamatória, chamada LTB4, causa uma resistência à insulina. Bem, o que a resistência causa? Alta presença de açúcar no sangue e, claro, diabetes. Pois bem, está aí a causa principal do diabetes, certo? Não exatamente. Teremos que ir um pouco mais adiante. Temos de encontrar as causas dessa inflamação em si e maneiras de comparar esse processo. Esse, meu amigo, é o ponto-chave. Aquilo que está oculto, suprimido e mantido em segredo. A resposta da causa do seu diabetes. Bem, então o que é isso, afinal? Pode parecer simples, mas é, na verdade, sua comida, amigo. A inflamação leva à resistência do organismo à insulina, que leva ao diabetes. Então, você pode tentar tratar a resistência com toda a insulina do mundo, mas isso nunca reverterá o processo em si. Você pode tentar as drogas mais modernas e milagrosas para restaurar o nível de glicose no sangue, mas isso não ataca a origem do problema. O que você precisa é eliminar essa inflamação, eliminando de vez o diabetes tipo 2 em 28 dias ou menos. Aqui estão alguns dos estudos científicos nessa área que provam os resultados milagrosos. American Journal of Clinical Nutrition Em apenas 16 dias, redução de 57% nas doses de insulina. University of California, Los Angeles Em apenas 3 semanas, 71% dos pacientes deixaram o uso de todas as drogas de uso frequente. Grupo de pesquisas de metabolismo da University of Kentucky Em algumas semanas, 96% dos doentes do diabetes tipo 2 pararam completamente com as injeções de insulina, enquanto que doentes do tipo 1 reduziram injeções em 38%. Loma Linda University 81% dos pacientes conseguiram alívio total nas dores e neuropatias. O Dr. Ferdon Lindberg, de Oslo, na Noruega, diz que pacientes que injetavam mais de 200 unidades diárias de insulina conseguiram se livrar das injeções e de medicamentos para controle da pressão ou outras condições. O Departamento de Medicina da George Washington University indicou que os níveis de A1c caíram 1.22. Mesmo resultado atingido por uma droga amplamente usada por diabéticos, o metformin. E aqui, o que alguns dos pesquisadores dizem a respeito. Ao contrário do senso comum, o diabetes tipo 2 e a síndrome metabólica podem ser revertidos. Christian Roberts University of California Ter pessoas livres do diabetes após alguns anos é algo fenomenal. Roy Taylor, Newcastle University. Saudamos esses resultados, pois eles mostram que o diabetes tipo 2 pode ser revertido. Dr. Ian Frame, diabetes OK. Uma vez que você ataque a origem da inflamação, o diabetes começa a ser revertido. Em um estudo da George Washington University, encontrou-se que 2.530% do nível de colesterol é reduzido em comparação aos níveis atingidos com medicamentos prescritos. O risco de câncer também é reduzido em incríveis 67%, como provado em estudo de Biltowen, Holanda. O grau de hipertensão ou pressão arterial no sangue cai 61% em homens e 36% nas mulheres, em estudo da Universidade de Oxford. Pacientes, inclusive, reduziram o risco de doenças cardíacas fatais em 56%, segundo estudo da Loma Linda University, Califórnia. Por essa razão, não importa sua idade, peso, predisposição genética ou por quanto tempo o diabetes está em sua família, você pode reverter a inflamação e recuperar sua saúde. E agora, algo para fazer seu sangue ferver. Um imenso estudo de prevenção do diabetes foi feito em parceria com universidades de Chicago, Miami, Texas e o Centro de Diabetes em Jocelyn. Cientistas, descobriram como prevenir 58% dos casos mundiais da doença. Isso significa que 200 milhões de pessoas poderiam deixar de desenvolver o diabetes tipo 2. Milhões de pessoas sendo salvas de amputações, dores e consequências fatais da doença. Isso significa que a indústria farmacêutica sabe exatamente como prevenir a doença em seus filhos, netos e futuras gerações. Considerando que esse estudo foi feito em 2002, os níveis de diabetes desde então subiram enormemente. Então, chegamos à conclusão óbvia de que tal informação foi deliberadamente ocultada de você. Se você ou alguém desenvolveu a doença desde 2002, já sabe então a quem culpar, né? a corrupção da indústria de medicamentos ao ocultar esta informação que pode salvar vidas de você. E tudo em nome dos lucros. 300 bilhões de dólares para ser exato. Eles precisam que você tenha diabetes. Eles precisam que as pessoas fiquem doentes. E sabe o que mais? Nada irá mudar. Milhões de pessoas continuarão recorrendo a medicamentos, dietas malucas e injeções de insulina. Essas pessoas querem que você tenha o diabetes e permaneça doente. A indústria farmacêutica se alimenta de pessoas doentes que tendem a recorrer a essas drogas constantemente para manter suas vidas. Agora, imagine se você soubesse da verdade. Imagine se você tivesse toda a informação que foi escondida e coberta em pesquisas médicas, dando acesso a tratamentos que já livraram milhares de pessoas dessas doenças. Sem agulhas, sem remédios caríssimos, sem testes invasivos, sem viagens intermináveis a médicos para testes desapontadores, sem frustração. Você gostaria de usar essas informações para ajudar você mesmo e seus dentes queridos? Continue assistindo, pois em breve você terá essa possibilidade. Um tratamento passo a passo, totalmente natural, que pode começar a reverter seu diabetes tipo 2 agora mesmo. A indústria de medicamentos sabe desses segredos há décadas. Os estudos não são novos. Eles já foram publicados e têm resultados comprovados há anos. Mas tudo é a respeito dos lucros. Meu pai morreu em nome dos lucros e você está sofrendo pela mesma razão, provavelmente conhecendo pessoas que morreram com tal doença. tudo porque essas indústrias querem é fazer mais dinheiro. A indústria do diabetes rende 300 bilhões de dólares ao ano. Eles não querem deixar de lado essa fortuna mostrando a você um modo de se livrar dos comprimidos e injeções. Pense sobre isso. Sobre as vezes em que você dá dinheiro a médicos e laboratórios comprando medicações. cada dose pílula comprimido monitor de níveis de glicose e outros um monte de dinheiro. Você é literalmente uma fonte vitalícia de dinheiro para eles. Você tem que continuar comprando as medicações simplesmente para viver. Mas se você dá um jeito de vez nessa doença o que seria dos milhões ganhos por eles? E agora é preciso perguntar. As agências governamentais não deveriam revelar essas informações? Ajudar os cidadãos? Não deveriam fazer algo a respeito? Não. Eles nunca o farão. Pois também são corruptos como a indústria farmacêutica. Governos dos Estados Unidos, Europa e Brasil possuem leis que dizem o seguinte. Apenas uma droga é capaz de curar, prevenir ou tratar uma doença. Bem, isso significa que, por lei, apenas medicamentos produzidos por laboratórios podem representar uma cura ou tratamento. Sim, você leu direito, pode acreditar. Todos esses estudos que mostramos a você que curaram milhares de pacientes publicados em renomados compêndios do setor, todos provam que você pode prevenir e reverter o diabetes tipo 2 sem drogas. mas tudo não passa de bobagem, segundo eles. Para eles, esses estudos que salvam vidas simplesmente não existem. É assim que funciona a indústria médica. Se não há um medicamento, então não existe. E daí se é mais barato, mais eficiente e se funciona. Você pode aparecer com uma cura natural para o câncer amanhã, mas a menos que você produza e patenteie um medicamento, não poderá vender ou comercializar sua descoberta. Eles querem que você dependa de remédios para sempre. E aí, ainda acha que os governos ou a indústria realmente se preocupam com você? Acho que é hora de você tomar a cura em suas próprias mãos. Imagine milhões de pessoas descobrindo a cura e revertendo o diabetes tipo 2. Médicos removendo drogas de uso frequente, insulina. Por isso, as empresas farmacêuticas continuarão a manter você longe disso, mentindo para você. Nunca haverá uma cura do diabetes pelas mãos deles. Não importa o quanto a cura esteja próxima, eles têm contas a pagar. A cura simplesmente não cabe no modelo de negócios. Se as companhias de medicamentos curarem pacientes, quem pagará por seus produtos amanhã? É simplesmente dinheiro demais para que eles possam abrir mão disso. Bem, o que acontece agora? depois de tudo que você acabou de ouvir e ver, você tem duas opções. Primeiro, pode fechar essa página e voltar àquilo que já faz, tomando seus remédios e injeções, mas sabendo que eles jamais o ajudarão a se livrar do diabetes tipo 2. Sabendo que seu futuro reserva complicações como cegueira, possíveis amputações, derrames e infartos ou mesmo a morte. Por outro lado, você pode optar pela via mais rápida, fácil e inteligente, iniciando a reversão da doença e se tornando livre da insulina, de drogas caríssimas e de rotinas de monitoramento da glicose. Tornar-se curado e começar a ter uma vida do jeito que você merece. O fato é que já fizemos isso por você e tudo o que você precisa é dar um passo à frente. Bem, o que é o ICTM? Criado e dirigido por Max Sidorov, temos uma equipe de médicos que colocam seus pacientes em primeiro lugar. Temos usado estudos e métodos provados cientificamente para salvar mais de 17 mil pessoas das consequências do diabetes. E agora, queremos levar todo esse conhecimento a você. Achamos que você merece saber da verdade sobre nosso sistema médico, sobre regras de alimentação e medicação e sobre políticas de saúde pública. Queremos ceder esse conhecimento, permitindo que você saiba da verdade que pode trazer de volta a sua saúde por meio das suas próprias mãos. Se você quer ter esses mesmos resultados no seu caso, eliminando todos os sintomas do diabetes e tratando a doença a partir de sua fonte, tudo isso em alguns dias, juntamos todos esses resultados e informações constantes em centenas de estudos ocultados em um guia passo a passo simples de saúde chamado Sete Passos para uma Vida Saudável e o Fim da Diabetes. Ele já foi usado para ajudar milhares de pessoas no mundo. Aprenda a verdade sobre esses fatos cientificamente provados no tratamento de diabetes que podem salvar sua vida e ajudar você a se livrar de vez dessa terrível doença. É possível, inclusive, começar o processo de recuperação em algumas horas, pois você está para aprender passo a passo como fazer isso de um modo feito especialmente para você. Comece agora mesmo a recuperar seu corpo, eliminar a inflamação e tudo de forma 100% natural. E o melhor de tudo, você não estará apenas resolvendo o diabetes, mas sim todo e qualquer aspecto de sua saúde. À medida que as células se recuperam, seus níveis hormonais também entrarão nos conformes. À medida que a inflamação é eliminada, você também reduzirá o risco de câncer, amputações, cegueiras, doenças cardíacas e muito mais. Pela primeira vez na história, um tratamento disponível que realmente funciona e em apenas 21 dias. Esse programa natural e seguro já passou por 10 anos de testes e intensas pesquisas. Testemunhamos diversos pacientes em diferentes países reduzirem suas necessidades de medicações mais rápido do que nós mesmos esperávamos. Nesse momento, sabíamos que essa informação precisava chegar ao grande público mundialmente. O guia passo a passo que você terá acesso em seguida possui todo o material necessário para reverter o diabetes tipo 2 sem confusões e garantido. Ele dirá exatamente aquilo que você deve comer e de quais alimentos manter distância. Você conhecerá componentes, vitaminas e minerais que seu corpo está demandando desesperadamente desde o dia em que você teve esse mal diagnosticado. Tudo o que você precisa fazer é dar um primeiro passo rumo a uma vida de saúde e tudo o que você precisa estará ao lado de casa em qualquer mercado ou padaria pequenos ajustes em sua rotina que não tomarão tempo e não exigirão grande esforço. Você mal irá perceber. Contudo, verá efeitos rápidos na redução das inflamações, normalização da glicose e restauração de seu pâncreas. Sete passos para uma vida saudável e o fim do diabetes responderá a cada pergunta que você pode ter. Já sabemos quais são. Após dezenas de milhares de pacientes. Além disso, caso haja qualquer pergunta que fique no ar, possuímos uma vasta equipe de suporte que poderá ajudá-lo 24 horas por dia. Alguns deles, por sinal, já possuíram a doença e poderão guiar você no caminho para se ver livre dela. Bem, então, quanto será que isso custa? Quanto vale se ver livre e reverter um quadro de diabetes tipo 2? Nunca mais ter de aplicar outra injeção ou tomar remédios diários. Bem, primeiro vamos ver alguns fatos revoltantes. O diabetes custa você mais de 10 mil reais por ano no mínimo. Isso se você tiver à disposição um plano de saúde, médicos de confiança e bons hospitais próximos de sua residência. Caso o seu perfil da doença exija diálise em base constante, esse custo pode ultrapassar 100 mil reais a depender da situação. Bombas, aparelhos de medicação de glicose, fitas de teste, tempo perdido em médicos, algo que você não mais precisará fazer com frequência. Pense em todas as complicações do diabetes que você pode potencialmente evitar. Pressão alta, doenças do coração, colesterol alto, derrames, maior risco de câncer, amputações e muitos outros sintomas e condições horríveis que portadores dessa doença precisam encarar. Ao longo de sua vida, é provável que você gaste o preço de um imóvel apenas no tratamento de alguns dos sintomas dessa terrível doença. Bem, quanto custaria, então, para você eliminar tudo isso? Feche seus olhos um minuto e imagine. Quanto dinheiro você pagaria para garantidamente se livrar do diabetes tipo 2? Sem injeções, sem coquetéis de drogas, sem dores e neuropatias. Então, qual o preço de trazer a normalidade de volta à sua vida? 10 mil reais? 100 mil reais? Um milhão? Pela lógica, isso custaria uma pequena fortuna, sem dúvida. Considere todo o tempo e dinheiro gasto nas pesquisas que levaram a esse tratamento e desse modo, você começará a vislumbrar valores absurdos para o seu custo. Contudo, para a sua sorte, não somos um grande laboratório. Não temos CEOs e presidentes ou membros de conselho e diretoria que apenas calculam o quanto de lucro terão com vendas a clientes. Nossa missão global é ajudar o maior número possível de doentes de diabetes e, por isso mesmo, sete passos para uma vida saudável e o fim e o fim da diabetes não custará milhares de reais a você. Se cobrássemos esses valores, certamente você não se arrependeria no longo prazo, mas não é o que faremos. Isso não custará milhares ou nem mesmo mil reais e nem mesmo quinhentos reais ou duzentos reais tão pouco. Então, qual é o preço afinal? Tentamos manter os preços em valores que apenas cobrissem nossos próprios custos. sete passos para uma vida saudável e o fim do diabetes. Esse revolucionário programa contra o diabetes custará a você apenas cento e noventa e sete reais. Basta você clicar no botão abaixo e se inscrever agora no programa. Se você não gostar ou não ficar satisfeito, ainda pode pedir seu dinheiro de volta. Você mesmo decide se pagará e se ficará com o nosso guia após testá-lo. Se em 30 dias você não estiver totalmente satisfeito com os resultados, basta entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail suporte arroba medicinadaverdade .com.br e sem perguntas nós devolveremos cada centavo do seu dinheiro. Impossível? Na verdade, praticamente não tivemos até hoje nenhum pedido de reembolso. Após duas décadas de trabalho e pesquisa, podemos chegar certamente a esse ponto. Eu garanto a você que se algum dia você vier a desenvolver qualquer uma das pesadas consequências que um caso grave de diabetes pode gerar como risco de amputações e problemas de visão além das dores, você irá desejar ter agido antes. Então, aqui está. Sua chance de fazer algo pela sua saúde agora mesmo para tornar sua decisão ainda mais simples. Aqui está a nossa simples e direta garantia. Seu diabetes tipo 1 ou tipo 2 irá melhorar consideravelmente ou devolveremos seu dinheiro. Não estou dizendo que você apenas irá se sentir melhor. Falo de resultados reais que poderão ser percebidos por um médico. Restaurações de níveis de glicose e insulina, dores e neuropatias reduzidas ou mesmo eliminadas. A maioria dos sintomas do tipo 2 completamente vencidos e liberdade em relação a medicamentos e injeções. Garanto a você que seu médico ficará chocado quando vir os resultados na próxima consulta e irá querer saber qual é o seu segredo. Você tem 30 dias para decidir se quer ir adiante ou se prefere seu dinheiro de volta. Mas, como falamos, em apenas duas semanas passe a comparar o quanto de medicamentos e injeções você terá de tomar. E aí, pense se quer mesmo desistir. Seus remédios oferecem essa garantia? E seu médico? Pois é, mas nós oferecemos. E não é só. Há mais boas notícias. Quando você solicitar sua cópia hoje mesmo, iremos dar a você outros de nossos guias de forma gratuita. Também esses apoiados por anos de pesquisa e verificação. Um e-book com os segredos dos antioxidantes. Outro material mostrando a você como parar a ação dos radicais livres. E também instruções sobre problemas que levam à corrosão de membranas celulares e sua morte prematura. Como diz o doutor Dehan Harman, MD, PhD da Escola de Medicina da University of Nebraska. A relação entre a idade e doenças envolvendo radicais livres parece ser direta. Suplementos antioxidantes irão elevar, no entanto, a saúde e a expectativa de vida em pelo menos mais de 5 ou 10 anos. Esse e-book irá mostrar a você os mais poderosos antioxidantes do planeta. Muitos deles completamente desconhecidos pelo seu médico e de graça. Trata-se de um curso de mais de 39 reais, mas será dado a você sem custo assim que você solicitar sua cópia de 7 Passos para uma Vida Saudável e o Fim do Diabetes. Calma! Não para por aí! Há um segundo bônus. Os Milagres do Sono. Um guia sobre o sono é usado inclusive por atletas olímpicos. Você sabia que o sono não é um evento passivo? Na verdade, é um processo ativo que leva a profundas mudanças em todos os órgãos do corpo. Pois é, ao longo do sono, você não é apenas um corpo no colchão. O funcionamento segue e seu organismo pode se restaurar, recuperar e rejuvenescer. A exposição à luz indireta no sono, por exemplo, mesmo de uma tela de TV, pode despertar mudanças em seu cérebro, levando a distúrbios de humor, incluindo a depressão. Há três coisas importantes que as pessoas simplesmente ignoram. Elas tornam o sono uma máquina de rejuvenescimento, permitindo a você cair mais rapidamente no sono e se sentindo mais recuperado do que nunca. Esse livro custa também R$ 49,00, mas você também o receberá sem custo. E olha só, ainda há um terceiro bônus, o incrível poder da água. Outro e-book. Esse simples líquido que permite a vida é mais poderoso do que qualquer estante de remédios. Dores de cabeça, ganho de peso, aumento de pressão, todos são sintomas ligados à desidratação do organismo. Aprenda a perder peso, não mais carregar sua fadiga ao longo do dia e melhorar a pressão sanguínea e muito mais. Apenas bebendo água na hora certa e do modo certo. Aprenda sobre todas as toxinas, petroquímicos e imunossupressores presentes na água e sobre como removê-los. Esse curso custaria cerca de R$ 39,00, mas também virá de graça. Acha que acabou? Não. Há mais material para clientes do ICTM. Glutamato monossódico e sua saúde. Esse curso, geralmente vendido por R$ 27,00, não custará nada a você. O glutamato é um aditivo fatal presente na maioria dos alimentos em sua dispensa. Ele faz com que a comida pareça mais nutritiva, mas estimula a produção desnecessária de insulina e é mais viciante que drogas como o Valium. Esse aditivo pode levar a condições médicas graves. Apenas eliminando-o de sua alimentação, você pode se livrar de uma série de doenças. Bem, se considerar todos os bônus, serão quase mil reais em produtos e cursos de primeira linha, não? Mas a maioria virá grátis. Diga, alguém já ofereceu esse tanto de conhecimento que pode salvar vidas? De graça? Contudo, esses bônus têm um caráter limitado. Por isso, é preciso que você solicite seus sete passos para uma vida saudável e o fim do diabetes agora mesmo. Basta clicar no botão abaixo e garantir agora a sua inscrição. Bem, agora você terá duas escolhas. Opção 1. Volte ao que você estava fazendo, tomando comprimidos, injeções e esperando que algum dia você venha a se sentir melhor. Assista à deterioração de seu estado de saúde, com sua visão se tornando pior e visitas a hospitais mais frequentes. Ou a opção 2. Descubra os segredos não revelados dessa doença e junte-se a um grupo de milhares de pessoas que viram os resultados sensacionais de nosso método. Sua vida está em jogo. Não é uma decisão difícil. Como médico, eu já vi muitos pacientes de diabetes morrendo. E sabe o que havia em comum entre eles? Eles queriam ter tido essa opção mais cedo. Agora, pergunte a você mesmo. Sua família, o que eles merecem? Será que seus parentes, filhos e netos merecem que alguém não esteja aqui para eles? Ou será que merecem alguém para compartilhar os melhores momentos? Será mesmo que eles merecem um peso? Alguém que faleça antes do que deveria, deixando-os envoltos na tragédia e tristeza? Se você não se importa e desistiu, talvez devesse fazer isso por eles. Será que você não gostaria de ver seus filhos se formarem ou casarem com lindas mulheres e bonitos rapazes? Isso não soa a você como felicidade? Uma vida sem medo? Algo que vale a pena tentar? Você sabe que sim. Bem, o que ainda estamos discutindo? Aperte aquele botão logo abaixo e preencha o formulário da próxima página e acabe com o diabetes antes que ele acabe com você. O que mais você está esperando? Perder um pé ou um membro? Ficar cego em decorrência da doença? Ou quem sabe ter um ataque cardíaco malicioso que apareça sem aviso? A solução está aqui, bem diante de seu nariz. Clicando no botão abaixo desse vídeo, você pode começar agora mesmo. Deixe-me lembrá-lo. Não queremos seu dinheiro. Você irá decidir se o tratamento e nosso material valha ou não a pena. Se você não gostar, devolvemos seu dinheiro. Pense nisso. Quanto vale sua vida e sua saúde? Muitos diriam milhões. Será que por menos de 200 reais você não estará fazendo um excelente negócio? Clique no botão abaixo e siga adiante. Em que mais você gastaria esse tanto de dinheiro? Em uma partida de futebol na qual seu time ainda por cima pode perder? Ou em um jantar que pode ainda por cima piorar seu nível de colesterol? Até em termos de investimento, coloque esse pequeno valor em algo que irá gerar retornos visíveis pelo resto de sua vida. Clique no botão abaixo e preencha nosso formulário da próxima página. É seguro e não leva tempo. Você terá acesso a todo o material, 7 passos para uma vida saudável e o fim do diabetes em seu computador. Ou lê-lo em formato de e-book em qualquer dispositivo móvel. Clique agora mesmo no botão e tenha sua vida de volta. e não leva tempo e não leva tempo de volta. E não leva tempo de volta. O que é isso?